Hoje eu vim mostrar pra vocês um tour pela minha casa Vou fazer umas mudanças aqui na minha casa, umas decorações E aí eu queria mostrar aqui, deixar registrado como era o antes, como vai ficar depois, enfim Espero que vocês gostem Estão acompanhando os próximos vídeos com as próximas decorações Que eu vi que vocês gostaram muito de decoração Então, bora lá! Começando aqui pela garagem Tem essa areazinha na lateral E aí fizemos esse... Meu sogro que fez, tá gente? Tudo ele que faz Tendo esse jardinzinho aqui Que eu ainda vou terminar, na verdade Vou botar os vasos aqui direitinho Aqui a gente tá terminando, vou limpar ainda E aí ainda não foi finalizado Mas aí eu vou pintar os vasinhos e vou mostrando aqui tudo pra vocês Aqui a garagem E a gente vem aqui para a porta O garrafão aqui tá aqui, mas ele vai já entrar Já pro lugar dele Aqui é a porta da entrada de casa E aí a gente entra na sala Aqui em casa é assim, é a sala conjugada, tá? A sala de estar E ali é a sala de jantar E aqui a gente fez essa estante de gesso Peraí, antes de mostrar ali, eu vou mostrar aqui Aqui nessa porta aqui, que é do lado da garagem É o criatório de Lucas Vou mostrar aqui pra vocês Ó, aqui é o criatório dele Onde ele cria aqui os passarinhos e tudo mais Tem uma baguncinha ali, mas é porque ele vai colocar umas prateleiras Vai ajeitar melhor Mas aí pra enquanto tá assim A parede toda branquinha E as... Os canalizinhos Vou fechar aqui Pra lá Pra não assustar Pronto Saindo aqui, ó Aqui é a porta onde a gente entrou Aqui é o sofá E aqui é dar a visão pra toda a casa Pronto Aqui A parede é toda branquinha Toda a casa é branca, na verdade E aí o que foi assim, mexido Foi o que eu fiz, né? Fui fazendo Aí tem aí o nosso sofá Que é o nosso sofá Ele é dois lugares Só que ele é bem amplo Bem largo E ele reclina atrás E puxa pra frente também E aí aqui No caso, como ela é conjugada, né? A sala conjugada A gente fez esse daqui Esse estante de gesso Pra dar uma divisãozinha E pra que a televisão ficasse assim, ó Nesse sentido Melhor do que se fosse assim na lateral E aí essa é a estante Que também vai ser mudada Eu quero fazer uma redecoração nela Mudar algumas coisinhas Quero colocar um cor aqui atrás Mas por enquanto tá assim E aí nessa parede de cá Não tem nada assim, entre aspas, né? Tem a rede Que fica aqui mesmo E aí tem esse porta-chave Que eu ganhei da minha amiga E a gente usa Eu uso, no caso, como porta-bolsa também Aqui é a porta onde a gente entrou Vindo por aqui Aqui na lateral da sala É o meu estúdio Lindo estúdio Aqui sou eu Já tem vídeo por aqui Aqui no canal De como ficou, né? O estúdio Então eu vou deixar aqui linkado Aqui nos cards Como ficou todo Tudo bem direitinho Mostrando pra vocês Mas aí por enquanto está assim A diferença de lá é que Eu acho que não tem essa baguncinha aqui Enfim, tirando isso Eu acho que é o que tem lá No vídeo mesmo Aqui dentro do meu estúdio Tem o banheiro Tem umas gaiolas aqui Aqui é com a pedra Bonitinho Futuramente quero colocar um espelho aqui Quero dar uma mudada também Mas aí eu quero gravar Como ele está agora, né? Aqui tem o box O chuveiro O vaso A dos passarinhos Tem os passarinhos Enfim Este é o banheiro aqui Desse lado Aqui tem uns produtinhos É vela Os produtos de corporal Enfim É que eu não uso Então não deixo praticamente nada aqui Nem toalha Nem nada A gente está sem usar esse banheiro aqui Está mais Para deixar os passarinhos E tudo mais Saindo daqui Vem aqui a parte da sala Ela está praticamente sem nada E aí é só a mesa Mesa de jantar E a parede A parede que eu fiz Vocês lembraram o vídeo aqui Dessa decoração da parede Vou deixar também aqui linkado, tá? Nos cards Esse Como eu fiz Essa parede de tijolinhos Muito linda Eu amei essa parede E aqui fica a mesa Com as cadeiras E na lateral tem o jardim de inverno Que é o jardim interno, né? Tem um jardim Fechadinho Essa parede aqui a gente pintou de verde É só essa E essa do banheiro aqui Essa aqui não é não A lateralzinha aqui é toda branquinha Aqui é o jardim de inverno Assim Está um pouquinho sujo Porque é pena de passarinho Essas coisinhas assim E aí Vindo aqui Andando mais um pouquinho Essa porta aqui É a porta do nosso quarto E essa daqui É o banheiro Então vamos entrar logo aqui no quarto Este é o nosso quarto Agora E aí Bem básico Eu acho que até tem vídeo no canal também Eu não sei Foi quando eu Mudei aqui Tentei aqui a parede de cinza Ó Tentei aqui a parede de cinza Revesti também o guarda-roupa O guarda-roupa ele era marronzinho É o revestido de prata Com papel Com plástico Né De adesivo Aqui ficam nossas malas Na lateralzinha Na minha lateral Tem a cabeceirazinha A mesinha Com bíblia Pão diário Umas coisinhas assim De anotação E tudo mais Cortina Janela Aqui a gente colocou Essa prateleirazinha aqui Para colocar Celular para carregar Ou alguma coisa assim Que precise Isso aqui ainda está desde De quando era Minha penteadeira Era aqui Não sei se vocês lembram Se acompanharam esse tempo Minha penteadeira Antigamente Era aqui E aí eu tinha colocado Esses Diamantezinhos Em cima do espelho Ficava mais ou menos assim Ó Tá meio fechando Achei bonitinho Ó Essa é a visão É Onde a gente fica Aqui na cama Que dá a visão Para o jardim de inverno Saindo daqui Vamos para o banheiro O banheiro também Quero mudar Mas aí por enquanto Ele está assim Ó Uma pia Umas coisinhas aqui Ficam as coisinhas ali Também As partes de dente As coisas tudo aqui dentro Toalha de mão Tem um passarinho As coisinhas aqui De shampoo O sabonete Ficam aqui Aí tem o vaso A lixeira E ele é assim Ó Com as pastilhas E aqui desse lado A toalha Futuramente Eu quero colocar aqui Uns quadrinhos Uns umas coisas aqui E quero tirar Essas coisas aqui de cima Colocar nas prateleiras De vidro Enfim Quero dar uma mudada Aqui também Aí Vamos lá Saindo aqui do banheiro Aqui vem para a cozinha A cozinha Ai Que eu acho linda Que a gente fez Eu não sei se eu já tenho Aqui vídeo no canal Mas Eu acredito que sim Aqui é o nosso armário O armário de madeira Maravilhoso Eu acho lindo Ele todo branquinho E aí Aqui Os puxadores São rosé São rosé gold Aqui ficam os nossos Remédio ali Não era nem para estar ali Aqui ficam os eletrodomésticos As coisas Enfim Eu não vou abrir De um por um não Porque senão Vai ficar muito comprido Mas aqui desse lado É o nosso armário Aqui é o quintal Aí a pia No caso aqui A gente tem a pedra De mármore Aqui é Semente dentro do passarinho Que está caindo Comidinha Aqui é a pia Com escorredor E aqui é o fogão Ele é assim em L A pedra de mármore é assim em L Na lateralzinha Tem a geladeira E aquele negocinho Que eu esqueci o nome também E aqui desse outro lado Tem essa prateleirazinha Que a gente colocou É De Acho que é MDF Não sei De madeira Enfim Para ficar o gelágua E frutas E os copinhos Todos aqui Aqui em cima Tem esses pendentes Eles brilham Brilham não Eles acendem Acho lindo Basicamente eu mantenho Eles acendem Só de enfeite mesmo Aqui é uma outra Do outro ângulo Aqui no caso Dá lá Para a sala Essa é a visão Ai eu não acabei nem mostrando A parte de trás da estante Tinha esquecido Mostrar aqui para vocês Porque eu vou mudar também Quero colocar uma cor aqui atrás Com papel Não sei Aqui são os carrinhos de Lucas Os carrinhos De recordação De lembrança do avô dele Que minha mãe dele Enfim E aqui também São os Que a gente deixou guardar De recordação Lembrancinha Quebra-cabeça Maravilhoso De lindo De Paris Que eu acho lindo Que ele é enorme Futuramente Quero fazer um quadro E colocar ele assim Bem grande No Montadinho No quadro Mas por enquanto Está aqui Deixo ele aqui mesmo Aqui em cima São as garrafinhas Que a gente usa No nosso casamento Aí deixamos aqui De recordação De lembrança Coisinha de futebol Aqui tem o T.I.U.L O presentinho Que o Lucas me deu Enfim Aqui é aquela partezinha romântica Com fotinhos Enfim Aqui é a nossa caixinha De recadinhos Nosso casamento São aqui guardadinhos E aqui na lateral Ela é toda Ah, eu quero até mostrar Para vocês Aqui a estante Ela é toda branquinha Toda, toda E aí desde quando A gente fez No caso já está com Vai fazer quatro anos Que ela é toda assim Branquinha Mas eu estou querendo Dar uma mudada Colocar um papel de parede Enfim Como eu estava mostrando Ah, o quintal Eu nem vou mostrar Aqui para vocês O quintal Porque está cheio de roupa Cheio de roupa O varal Então não vai nem Dá para ver direito Mas é um outro dia Eu faço um tour Só pelo quintal Certo? Enfim Esta é Foi o tour Da minha casinha Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Da minha casa Curte aqui o vídeo Se você gostou E eu espero vocês Num próximo vídeo Beijo E tchau